A gente nunca deve desistir do que a gente quer, por isso que Deus desiste, porque a gente tem a fé sempre, e nunca desistir do seu objetivo, e muita calma nessa hora, e deixa acontecer naturalmente, e o bicho vai ver. Quem cultiva a serpente do amor, se é que o peixe não se apavora, se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora. Quem cultiva a serpente do amor, se é que o peixe não se apavora, se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora. As vezes a felicidade demora a chegar, aí é que a gente não pode deixar de sonhar. Guerreiro não pode, não luta, não pode comer, ninguém vai poder atrasar, quem nasceu pra vencer. É dia de sombra, esse tempo pode fechar, a chuva só vem quando tem que molhar. A vida precisa aprender, se colhe o bem que nós dá, é Deus quem é ponta, a estrela. Vamos lá, vamos lá. Pega essa cabeça, vem com fé e vai na fé, vai dançar que esteve embora. Basta acreditar que um novo dia vai arraiar, sua hora vai chegar. Pega essa cabeça, vem com fé e vai na fé, vai dançar que esteve embora. Manda essa tristeza embora. Basta acreditar que um novo dia vai arraiar, sua hora vai chegar. Quem cultiva essa mente, não luta, chegue em frente e não se apavora. Se na vida, palma na mão, vai saber esperar sua hora. Quem cultiva essa mente, não luta, chegue em frente e não se apavora. Se na vida encontrar sabor, vai saber esperar sua hora. As vezes a felicidade demora a chegar, aí é que a gente não pode deixar de sonhar. O guerreiro não foge da luta, não pode correr, jamais. Ninguém vai poder amassar, quem nasceu pra vencer. É dia de sombra, o tempo pode fechar. Chuva só vem quando tem que molhar. Na vida é preciso aprender, se pode o bem que plantar. Deus quem é ponta, a estrela que tem que cuidar. Pega essa cabeça, vem com fé e vai na fé. Pega essa cabeça, vem com fé e vai na fé. Pega essa cabeça, vem com fé e vai na fé. Pega essa tristeza embora. Pega essa tristeza embora. E aí? Ao som do paneiro você vai cantar, vai! Pega essa cabeça, vem com fé e vai na fé. Pega essa tristeza embora. Pega essa tristeza embora. Pega essa tristeza embora. Pega essa cabeça, vem com fé e vai na fé. Pega essa tristeza embora. Pega essa tristeza embora. Pega essa tristeza embora. Pega essa cabeça, vem com fé e vai na fé. Pega essa tristeza embora. Corinthians vai lutando. Guerreiro Corinthians, perna esquerda na bola. Defendeu, Tadeu! Linda a defesa e difícil de defender esse garoto. Palma da mão, 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 palma da mão. É o seguinte, a gente nunca deve desistir do que a gente quer, por isso que Deus desiste, pra que a gente tenha fé sempre. E nunca desiste do seu objetivo. Vem a batida de longe! Me deixa escondido na trabe e depois na finalização ela acabou batendo pra fora. Quem cultiva a semente do amor, segue pra gente não se apagou. Se na vida encontrar essa mão, vai saber esperar sua hora. Quem cultiva a semente do amor, segue pra gente não se apagou. Se na vida encontrar essa mão, vai saber esperar sua hora. O brasileiro foi providencial, o brasileiro foi demorado para chegar. Aí é que a gente não pode deixar de sonhar. O brasileiro não pode dar luta, não pode comer. A porta é livre, não vai poder atrasar. Vamos ver a bola vem fechada, na zaga do Côte. O brasileiro não pode deixar de sonhar. A porta é livre, não vai poder atrasar. A bola vem fechada, não vai poder atrasar. A água também pode não ter que morrer. A vida precisa aprender, ficou meu bem plantar. Deixa a gente que é a ponta da história, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! o 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 curitiba 0 a 0 de novo aí a defesa